Fala galera YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje para trás do unboxing surpresa Uma placa de vídeo bem diferenciada E que finalmente chegou no Brasil Nosso parceiro da EVGA O de o que eu estou falando é a EVGA GTX 900 Vem da TI, Kingpin Para quem conhece o nome Kingpin Sabe que é um Vince, um dos maiores overclockers Que tem no mundo hoje Inclusive ele trabalha lá na EVGA, ele é engenheiro da própria EVGA E é por isso que a placa vem batizada com o nome dele E acredito aí Para quem é entusiasta mesmo e está procurando O máximo de uma máquina high-end O público overclocker A Kingpin é um dos ótimos modelos O pessoal estava abrindo realmente o olho Para assim que ela chegasse no Brasil Não ia querer comprar aí Então a gente vai ter bastante gente interessada nesse vídeo Principalmente o público mais high-end Então deixa eu mostrar um pouquinho os detalhes dessa placa de vídeo aqui A gente recebeu também alguns modelos híbrides Para vocês E na escala de placas de vídeo da EVGA A gente sabe que tem as placas de vídeo normal As CX, o modelo superclocked, super superclocked Temos o hidrocooper Temos o híbride que é esse aqui E realmente o supra sumo ali, o mais potente mesmo São as placas de vídeo Kingpin Com apelo total ali para o público overclocker Vamos parar de enrolação e vamos dar uma olhadinha nessa placa aqui Um pouquinho as características diferenciais dela Ela tem bastante diferencial bem bacana Principalmente para o público entusiasta O pessoal está aí mexendo com a linha do 2 Vamos parar de enrolação e vamos dar uma olhadinha na placa agora Então vamos arrumar Bom, a gente recebeu ela aqui com essa primeira caixa aqui Tá? De papelão A gente vai ver essa caixa aqui É uma caixa simples Ela somente escrita Kingpin e EVGA na parte da frente E nada aqui na parte de trás Mas não se enganem que isso aqui é só para proteção mesmo Tá? Ela vem com uma outra caixa na parte de dentro Aqui está realmente a caixa bonita A EVGA teve até um cuidado de... A gente pode ver aí que a EVGA teve um cuidado Inclusive protegendo com uma caixa A caixa da placa de vídeo, né? Porque sabem que tem uma estética bem bacana Então vamos aqui para a belezinha Já que a caixa dessa placa de vídeo Que é bem bacana realmente A caixa ela lembra bastante A caixa da Titan X inclusive, tá? A gente lembra que a caixa da Titan X era bem grande também A 690 a gente chegou Eu cheguei a mexer com uma também Tinha uma caixa bem semelhante Uma das da EVGA Então sempre traz umas caixas bem diferenciadas, tá? E é o caso desse modelo aqui, tá? É um produto realmente bem premium da EVGA Então a gente tem todo um cuidado inclusive com a caixa A caixa é bem bonita Vocês podem ver tem a logo da EVGA aqui na parte de cima Fazendo menção aqui, né? Chip dela, a gente forja GTX 980 Ti Então a gente sabe aí que é o chip mais high-end que a gente tem Tirando a Titan X Que é uma 980 Ti aí, né? Com um pouquinho mais de Kuda Kores aí Uns SMs ativados a mais aí na GPU Dá um desempenho a mais ali E 12 GB RAM, né? A gente sabe aí que na maioria dos games A gente não precisa de 12 GB RAM Vamos acerteir aqui, tá? Aqui vai uma nota aqui embaixo aqui Com a assinatura do Vince Que é o Kingpin, né? Pessoal que não conhece aí Aqui embaixo seria o da GeForce, tá? NVIDIA GeForce GTX Outras partes aqui da caixa Não tem mais nenhuma informação É, tem mais nenhuma informação É, ponto curioso Enquanto a gente vai abrindo a caixa Vou mostrar pra vocês Dessa placa de vídeo aqui É que nos Estados Unidos Ela é vendida com a ZIC Então você pode comprá-la De acordo com a ZIC Que você deseja aí pra Overclock Então a caixa abre assim Você tem que puxar pra cima Olha, abriu a caixa Por dentro, protegendo Um papelão bem duro mesmo Vocês podem ver Deixar ele aqui, né? Fica bem feita já no cenário pra gente Ela é vendida de acordo com a ZIC Então a ZIC dela começa lá Se não me engano em 75 ou 76 Não tenho certeza E ela fornece ali a ZIC De até 80%, tá? O ZIC pra quem não conhece aí Pra quem faz Overclock Vai fazer uma grande diferença, tá? Basicamente ele vai designar Mais ou menos a qualidade do seu chip É mais ou menos assim É uma garantiazinha a mais Porque isso varia de chip pra chip Não tem como garantir 3% Mas ela tá tentando garantir Um pouquinho a mais ali Pra que o público Que quer fazer um Overclock mais extremo, tá? Então se você quiser uma placa Que tenha um pouquinho mais de chance De ser um AGP muito mais forte Com Overclock Você vai querer pegar uma placa de vídeo Com a ZIC um pouquinho mais alta E a EVGA ajuda nessa seleção Porque enquanto você não tem essa seleção Basicamente você tem que ficar Pegando várias GPUs ali Principalmente lá fora o pessoal Testando várias placas de vídeo Pra tentar encontrar uma que se encaixe ali, né? Que vai ser realmente uma GPU bem forte Pra Overclock Então a ZIC tá ligada diretamente Ao quanto você vai precisar subir de voltagem também Pra poder adicionar clocks na GPU, tá? Então a frequência que você vai colocar na GPU Tá extremamente ligada Eu já ia esquecendo até da camiseta aqui Vamos voltar aqui pro vídeo então Depois comento pra vocês, tá? Ela vem com uma camiseta da EVGA Uma camiseta bem bacana mesmo Essa camiseta aqui Acho que eles mandaram pra mim, tá? É XL, ó Camiseta bem grande Então meu número A EVGA tem que mandar as camisetas aí XL pra nós Eles mandaram as camisetas bem grandes Então eu abri aqui pra mostrar pra vocês Gente, gente, é uma camiseta bem bonita E não é aqueles modelos que geralmente vêm Acho que é um modelo diferenciado próprio da Kingpin mesmo Vamos ver Olha aí, ó Vamos ver se dá pra vocês verem o desenho Uma camiseta bem bacana Modelo XL, tá? Da Kingpin ali, fazendo menção ali Uma camiseta de overclock mesmo Realmente bem bonita a camiseta Interessante Deixa eu abrir melhor aqui Que eu achar pra vocês verem Ó Bem caprichada mesmo Tecido bom Cheirinho de camiseta nova, inclusive E uma estampa bem bacana, tá? Acho que dá pra vocês verem as imagens Qualquer coisa eu coloco um takezinho melhor Pra vocês verem Na parte de trás aqui tem EVGA, né? E falando Kingpin ali na parte de trás Bem bacana também, ó Na parte de dentro ali, EVGA Então dá pra ver que foi todo um cuidado Foi uma camiseta feita realmente Pra essa placa de vídeo aqui, né? Vamos ver o que mais tem aqui dentro Manual da EVGA, tá? Com todos os cuidados Deixa eu puxar Tem uma proteção Mais uma aqui Manual da placa de vídeo, tá? Aquele livrinho ali Se você tem alguma dúvida De como fazer a instalação Da sua placa de vídeo E você precisa fazer aquelas primeiras instalações E você não entende muito Recomendo que você dê uma lidinha aqui, tá? Se você não procurou ainda Aqui vai ter basicamente As primeiras precauções que você precisa fazer Pra instalar a sua placa de vídeo Os primeiros cuidados, as dicas Pra quem realmente não conhece, tá? Mas é sempre bom dar uma olhadinha Pra ter informações úteis aqui, tá? CDzinho com instalações Drivers e softwares da NVIDIA Então é o CDzinho que vem com todos os drivers já Mas pega sempre o último site do fabricante Cada jogo que lança Tem um driver novo E basicamente com melhores otimizações Então vale a pena você pegar Aqui ele já fala Ford, VGA, GTX, Titan X 900, 700 e 600 séries Em diante tem suporte a esse driver Então a gente já vê que é um driver genérico Então pega em último caso Só se você não tiver internet, tá? Se tiver internet Pega no site do fabricante mesmo Aqui ele vem com uma nota Já avisando aqui, tá? É um acessório que vem, na verdade Eu não sei se tá dando pra vocês Mas ela tem duas barrinhas ali, tá? É como se fosse uma pasta térmica Normalmente isso aqui é Thermal Pads E você coloca em cima dos antecipadores ali, tá? Nas fases da GPU Ele inclusive tem aqui indicando Onde você coloca Uma delas são ali perto do VRM mesmo Da placa de vídeo E as outras são essas fases Que estão mais próximas da placa de vídeo Da GPU mesmo, tá? Então tem um maior e um menor Se você fizer a remoção do cooler E você precisar pôr de novo Você pode adicionar esses MOSFETs aqui MOSFETs não, desculpa Esses adicionadores aqui Thermal Pads Em cima dos componentes ali Da placa de vídeo Pra poder ajudar na refrigeração, tá? Então ajudar a condutividade Então praticamente a gente já tá mandando Um acessório pra quem for abrir a placa de vídeo E poder adicionar de novo, tá? E garantir o melhor desempenho possível, né? Energético ali Pra manter as placas de vídeo sempre Friazinha, geladinha ali Adesivos Vem dois adesivos do EVGA Um na cor preta e um na cor branca Tá, olho branco e transparente Dá pra você pôr no acrílico do seu PC Ou alguma coisa do tipo Vem Pôster Aqueles pôster Que a EVGA já manda, né? Bem bacana Só que esse aqui tem um desenho diferente, tá? A gente pode ver que é um desenho bem bacana Um pôster realmente bem bonito Mas um acessório Acessório que não falta nessa placa de vídeo aqui, né? A gente tá vendo aqui Bastante coisa Deixa eu fechar aqui Vamos ver Guia, tá? De instalação Pelo jeito, ó Informando aqui as primeiras conexões Monitor Alimentação da placa de vídeo Então basicamente é um guiazinho rapidinho ali Pra quem for fazer a instalação do monitor na hora E alimentação e tem alguma dúvida Ó, C-Guide, tá? Então aqui tá explicando mais ou menos Como é que funciona alguma das funções E alguns dos diferenciais A placa de vídeo pra overclock, tá? Então basicamente Aqui ele vai mostrar um pouco do software O EVGA precisa Da EVGA mesmo, né? Como o nome já diz aí Então ele vai mostrar a figurinha Vai mostrar como você mexer um pouco nele Fazer algumas alterações básicas Recomendo pro pessoal Dê uma pesquisada mais a fundo, tá? É um modelo que é extremamente raiante Tem muitos componentes ali Preparados pra overclock Mas pode fazer baianada Então vai lá e pesquisa bastante ali Pra você poder saber qual é o comportamento Da placa de vídeo E como fazer o overclock Da maneira correta também Pra não estragar a tua placa de vídeo aí Vou propagando aqui com alguns produtos, tá? Séries de fontes de alimentação da EVGA Que a gente pode ver toda aquela série G2 As Platinum também da EVGA Todas as fontes dela ali, ó E bacana Inclusive alguns modelos que não vem pro Brasil 1600 watts tem 850 watts tem 1300 watts tem 1000 também tem A única coisa que a gente não vê no Brasil aqui É os cabos sleeve que tem ali, tá? Por enquanto Vamos ver se tem mais alguma... Tem acessórios aqui Deixa eu ver... Tem bastante acessórios Pra deixar tudo aqui mostrar pra vocês Melhor Adesivo padrão e metálico da EVGA Que é um adesivo bem bacana Pra você pôr na frente do seu gabinete Onde você preferiu Adesivo bem bonito Vamos ver... Ah, isso aqui é interessante, tá? Isso aqui acho que eu vou mostrar depois Porque faz mais sentido A hora que eu mostrar na placa ali pro pessoal Adaptador DVI pra EVGA Acredito que ninguém vai utilizar isso aqui Mas é muito importante sempre vir, né? Só sempre mando Mais um cuidado Tem um backplate aqui pra single slot Então isso aqui é pra quando você remover o cooler dela E for fazer um sisteminha ou água ou LN2 Ela não necessita ter aquele espaço de dois slots Dentro do seu gabinete, tá? Então você pode ter esse suporte traseiro aqui da placa de vídeo E ela vai utilizar um único slot dentro do seu gabinete Vai ficar bem fininho ali na altura Vai dar pra vocês verem depois que eu vou mostrar a placa de vídeo Resumindo, vai ficar na altura do PCB Aquilo ali é pra quando você for ou fazer overclock no nitrogênio líquido Então você vai pôr na bancada e você quer deixar um slot só Ela fininha Ou quando você for fazer um sistema de refrigeração água For tirar a refrigeração padrão dela a ar E for adicionar um sistema de waterblock ali na placa de vídeo, né? Então você pode adicionar esse aqui É interessante pra que vai fazer muito de GPU também Porque a placa fica bem fininha E você consegue aproveitar melhor os espaços entre os slots ali Ó, aqui é bem interessante a gente ver Ela vem com 3 adaptadores de DisplayPort para HDMI Na verdade são 2 DisplayPort para HDMI Ela vem com 2 cabos de DisplayPort para HDMI E 1 DisplayPort para DVI Então ela vem com 3 cabos aqui E esse que eu reindico que ela vai ter provavelmente 3 DisplayPort ali pra gente, tá? Vai ter 3 DisplayPort e ela tá fazendo adaptação pra isso aí Ou vai ter 1 ou 2 e tá mandando cabo a mais, olha Adaptador de 2 ou 6 pinos aí por 1 de 8 pra placa de vídeo Deixa eu até ver se tem mais algum Tem mais um aqui, são 2 Deixa eu ver, não tem mais É, são 2 de 6 pinos cada um, né? Cada ponta dele ali, 2 vezes 6 pinos pra 8 pinos Então são 2 conectores desse Mais um conector aqui do Molex pra 6 pinos Essa placa de vídeo aqui ela vem com 2 conectores de 8 e 1 de 6 Vocês vão ver depois Então dá pra você utilizar todos os adaptadores, tá? Se tua fonte de iluminação não tiver Mas fonte deve ver já aí Basicamente todos os modelos a gente vai encontrar esse cabeamento aí tranquilo Pelo menos fontes mais potentes que suportariam esse kit Pra poder pôr, né? Essa placa de vídeo Então são bizarra dos adaptadores Bom, e agora sobrou aqui pra gente a placa de vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ela vem bem certinho Todo local aqui que ela vem realmente bem aconchegada, tá? É bem pesada a caixa, por isso que eu fico segurando assim as vezes com duas mãos Então ela vem bem aconchegada aqui Porque ela não sai, ó É fixa ou é bem dura pelo menos se tirar A gente tem alguns pontos que é colado Por isso que ela não sai E aqui a gente tem acesso à placa de vídeo já, tá? Kingpin Vem com plástico anti-stático Então vem protegendo aí mais um detalhe de proteção Justiça de proteção que não falta realmente, ó A placa de vídeo já vem bem segura realmente Bem portada Aqui é a parte de trás da caixa Também padrão aí Agora vamos já pra placa de vídeo aqui Pra o que interessa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Bom, então aqui temos a placa de vídeo, tá? Ela é realmente bem pesada Tô segurando aqui com duas mãos Então dá pra gente ver que tem muita dissipação mesmo, tá? Vamos começar aqui pela parte da frente, tá? Primeiro detalhe que a gente pode ver aqui na parte da frente É o Color A6X 2.0 Plus, tá? Que se manteve aí, né? Nesse modelo Kingpin aqui Só que a gente pode ver que é uma versão bem maior, tá? As ventoinhas são bem maiores mesmo Tem ainda aquele sistema 0DB Então a placa de vídeo até atingiu o limite target ali dela Que é de 60 graus Ela vai ficar com as ventoinhas desligadas E a partir daí só Que ela vai ligar as ventoinhas E fazer o refrigeramento ali mais pesado, tá? Do sistema, tá? Mesmo assim, ela com as ventoinhas ligadas Ela é bem silenciosa Todas as duas ventoinhas são com rolamentos duplos, tá? Cilíndricos e duplos Nas duas ventoinhas aqui A parte da carenagem aqui do Color A6X Não é como a A6X das outras placas, tá? Aqui é aquele carenagem de plástico A gente vê aqui que é de metal Então toda a carenagem dela é de metal Estou dando pra vocês aí os detalhezinhos das imagens E o que mais chama aqui a atenção Além de estar na cor preta Que aqui é padrão da A6X E o bacana aqui Já chama a atenção aqui A gente vê aqui a placa de vídeo Naquele padrão todo preto Que a gente já viu nos outros modelos da A6X Só que a gente consegue ver aquela cor ali por trás, tá? Aqueles detalhes ali, né? Que só o cobre aí vai trazer pra gente, tá? A parte da dissipação Ela realmente dissipa muito bem A gente pode ver que todo o dissipador da placa de vídeo Todas as alhetas dela são de cobre Dá pra gente ver aqui pelo cooler também E todos os hitpipes que atravessam a GPU Também são de cobre Então a placa de vídeo é 100% cobre aqui, tá? Dá pra vocês verem aqui na parte de cima também Isso é um detalhe bem importante Que vai trazer uma refrigeração muito boa E pro overclock Mesmo pra quem não vai tirar o cooler Fazer aqueles sistemas mais loucos, né? Refrigeramento LM2 Refrigeramento a água E outros detalhes assim Aqui na parte de baixo Temos a logo ali com o nome do Kingpin Bem aqui na parte de baixo Próximo a PCI Na parte de cima Aqui fazendo menção ao nome da EVGA Um detalhezinho bem bacana Um detalhezinho bem bacana aqui no canto Que é vazado, inclusive Dá pra você ver a dissipação da placa de vídeo por ali Ele é cheio de furinhos Então é mais um charmezinho Então é um cooler da CX Numa revisão mais nova, tá? Ele tá bem atualizado Tá bem diferente Tem uns detalhes aqui que a gente não vê Das outras placas de vídeo das séries aí da EVGA, tá? Aqui na lateral a gente tem a EVGA, ó EVGA, GeForce GTX 900 R&Ti Kingpin Ali do ladinho E as alimentações dela Que é um ponto aqui que já vai chamar a atenção, tá? A gente pode ver que ela tem duas alimentações De oito pinos E uma de seis Fonte recomendada pra essa placa de vídeo aqui Eu sei que você vai mexer com o overclock Ela já vem com o overclock alto, tá? Coloca 650, 600 watts aí Pra ficar tranquilo E daí pra cima é de ótima qualidade, tá? Procura um modelo da EVGA lá bem bacana Em o nosso site Que vai suportar ela tranquilo Essa placa de vídeo aqui Ainda assim suporta fora esse ali Então aqui em cima a gente tem a pontezinha Que o 4S ali Ela é uma placa que vai utilizar dois slots Então ajuda pra quem vai fazer o 4S ali E também tem aquele sisteminha que eu mostrei pra vocês Se você for fazer a fugiuração à água Você pode trocar o backplate dela, tá? Eu até nem sei onde tá o backplate certo aqui Deixa eu ver O backplate tá aqui, ó Então você pode substituir o backplate original dela Pra um backplate de uma baia só, tá? Deixando aqui ela com um slot só no teu gabinete, ó Vai ficar só com esses aqui onde tá os conectores, tá? Por falar que nos conectores Nós temos três display ports Temos uma DVI e uma conexão HDMI Todas aí suportando 4K A gente pode utilizar 4K Pode utilizar até quatro monitores simultâneos aí Com surround da NVIDIA Aqui na parte de trás a gente tem backplate bem caprichado da EVGA E esse aqui não é o único backplate, tá? Ainda tem todos esses detalhezinhos aqui Ser bem bonito Ela tem um backplate interno aqui Tá só pros MOSFETs Então pra fazer toda a refrigeração dos MOSFETs E dos outros componentes ali da placa de vídeo Ela tem um backplate interno A gente pode ver todo prateado Eu acho que nas imagens tá dando pra vocês ver Tranquilo Mas lá tem um backplate interno Além do que tá aqui na parte de trás Que ajuda na refrigeração E também é na questão estética da placa de vídeo, né? Que realmente fica bem bonito Ainda aqui na parte de cima da placa de vídeo Nós temos um encaixezinho aqui, tá? Pra gente conectar esse cabinho aqui Que eu mostrei pra vocês, tá? Basicamente é um engate que você vai fazer aqui E ele vai te dar vários cabinhos ali Esses cabinhos servem pra você controlar E poder medir, né? Todas as voltagens e tensões ali Que passam pela placa de vídeo Então você vai poder medir todos os componentes Independentemente aqui Pela parte de cima com seus multímetros É realmente pra quem vai mexer extremo aí No overclock Então o pessoal vai mexer realmente bem punk mesmo no overclock Vai utilizar esses sistemas É mais um filtro aí, né? Que é bacana pro pessoal aí Que vale a pena mencionar E na parte de baixo temos PCI Express 3.0 Tá? Padrão aí da placa de vídeo PCI Express 3.0 Então é bem caprichado Backplate também todo preto Aqui na parte de trás Deixa eu ver se na parte de trás tem algum detalhe Ó Dá pra vocês ver todas as saídas ali Dos hitpipes da placa de vídeo na parte de trás Então vocês podem ver que tudo cobre, tá? Aqui na parte de cima também dá pra vocês ver, ó Todas as alhetas da dissipação São todas de cobre, ó Vocês podem ver que tem todos os dissipadores ali de cobre Tudo bem retinho, bem alinhado Muito bacana aí da parte de VGA Um acrílicozinho aqui no meio Como eu já tinha falado pra vocês, né? Mencionando que o modelo é bem diferente mesmo Tem um acrílicozinho diferente aqui, ó Dá pra vocês ver os hitpipes ali em cima da GPU Bem certinho em cima da GPU Ali se você olhar no meio daquele acrílico Você consegue enxergar isso Informações aí de desempenho geral A gente sabe que ela é uma GTX 900V da TI Eu não sei qual o ASIC certo Dessa 900V da TI Kingpin Não foi informado na hora da compra pra gente Então a gente não tem a informação do ASIC Na verdade eu nem sei se esse modelo aqui no Brasil Eu acho que nem vai ter opção de escolha de ASIC Tá? Isso aí é só pro mercado norte-americano Que você vai poder utilizar a opção de escolher o ASIC, né? Diretamente no site do EVGA Esse modelo aqui em específico Ele vem com 1203 MHz No core clock dela Como padrão de fábrica já E esse clock ainda tem um boost, tá? Ele pode ir até 1304 Tudo isso garantido pelo EVGA É um sistema de refrigeração bem caprichado Além de tudo isso Temos a ajuda da Maxon, né? GPU Maxon Tem o GPU Boost 2.0 Com as temperaturas bem baixas Que eu acredito que essa placa tem Ele vai ter um overclock esse Então eu acho que ele vai rodar ali tranquilo A 1400, 1450 MHz talvez, né? Mas 1400, 1400 MHz Eu acho que ele roda tudo isso no automático, tá? Você pode desativar também Essa questão de overclock Na hora que você for fazer um overclock mais bruto Que garante que esse modelo aqui Vai conseguir segurar tranquilo, tá? O PCB dele é trabalhado em 12 layers Então a gente tem 12 layers aqui São no total 16 fases, tá? São 14 mais 3 fases aí Divididas aqui pela placa de vídeo Para alimentar todo o sistema Então a gente pode ver que é um modelo Realmente bem preparado aí pro overclock Bom, pessoal, então é isso aí, tá? Em breve a gente vai trazer alguns testes aí Pra vocês dessa placa de vídeo aqui em jogos, tá? 1440p, 4K ali 1080p talvez Eu acho que nem vai ser necessário O 1080p A gente já tem alguma base de dados, tá? A gente tem alguns outros testes Que a gente fez aí nas ASUS Alguns modelos da ASUS Gold, Poseidon A gente vai fazer na Galaxy também A gente tava terminando com alguns testes No modelo da Galaxy Então a gente tem alguns outros modelos aí Que a gente vai adicionar nessa comparação, tá? Mas a gente vai fazer Nesse modelo aqui também Kingpin da GTX 980i, né? E por ser um modelo overclock Claro que a gente vai colocar Um overclock de grande fábrica pra vocês, tá? Então comenta aí embaixo O que vocês acharam dessa placa de vídeo aqui, tá? Agradecer os parceiros da IVGA aí mais uma vez Deixe seu like lá na parte de baixo do vídeo, tá? Seu joinha ajuda bastante A gente disseminar nosso vídeo Durante todo o YouTube, né? Comenta lá embaixo O que vocês acharam desse modelo de placa de vídeo Quais os testes que a gente deve fazer, tá? A gente vai trazer uma bateria De mais ou menos aí 15 jogos, 16 jogos aí pra vocês Compartilha esse vídeo aí com todo mundo De jeito que vai ajudar bastante gente, tá? O pessoal e os grupos aí Vão gostar bastante dessa placa de vídeo aqui Por ser tratado de um modelo de overclock Então fica a nossa recomendação pra eles A gente trouxe esses dias um outro modelo aí Teve um feedback bem bacana da galera aí Que curte overclock, tá? Então fica isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado E até a próxima